Rafa Elbilu Muricy, Rodrigo, Betinho De longe Experiente é Tinho, Souza Será que bate daí o Souza? Vai bater direto Para o gol, direto para a linha de fundo Jogado de maneira mais retraída e o CSA segue encontrando espaço Vive agora um bom momento na partida O Pimpão vai trazendo o CSA Para matar, que Michel Douglas lá na grande área A bola para Michel, o toque de cabeça O Pimpão com o Inhago Daí Pimpão, de calcanhar com o Rafael Bilu Vai tentar de longe ir para fora Vamos até 48 Aí vem Rodrigo Pimpão, cruzamento Na grande área Tá aí Rodrigo, tá deu Cruzamento na grande área Meu Deus do céu Seguinte, abre agora a câmera do seu telefone Aí aponte para esse QR Code Que está aí na talha do vídeo Aí vem o CSA, bom momento Para Pimpão, olha o primeiro gol Passou Seguinte, abre agora a câmera do seu telefone Aí aponte para esse QR Code Que está aí na talha do vídeo Aí vem o CSA, bom momento Para Pimpão, olha o primeiro gol Passou No chão Contra ataque com o Pimpão Vai passar ao Norberto Pimpão vai embora O Norberto passa Bola para Norberto Na grande área Cruzamento, rasteiro No chão Contra ataque com o Pimpão Vai passar ao Norberto Pimpão vai embora O Norberto passa Bola pra Norberto, o Nagrandeiro, cruzamento, rasteiro No chão, contra-ataque com o Pimpão Vai passar o Norberto, Pimpão vai embora O Norberto passa Bola pra Norberto, o Nagrandeiro, cruzamento, rasteiro Boa bola aberta aqui na frente do Giovani Tá aí o Nadson, acabou de voltar de novo pra Giovani Pra Pimpão, pra pintar mais um Passou Aí vem o Alano, pra cobrança e descanteio Já autorizado o Alano A bola vai lá em cima, Alexandro Bola voltando, que palaço! Gol! Golaço! Golaço! Alagoano Smile Saúde